Vamos acionar o Divino Rufino agora no Balanço Geral. Está acompanhando uma outra situação de uma organização criminosa que foi presa por ter envolvimento com furto a banco. Onde que aconteciam esses crimes, Divino? Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Aloares, em abril do ano passado, seis homens tentaram furtar um banco em Bom Jardim de Goiás. Só que essa tentativa foi frustrada, eles não conseguiram. Na ocasião, a polícia prendeu um deles em flagrante. Foi a partir daí, então, que os policiais conseguiram chegar até os demais membros dessa organização criminosa. Esses homens, Aloares, foram presos, anteontem, três foram presos no estado do Mato Grosso. E o detalhe que chama a atenção é que eles eram comandados de dentro do presídio. O líder deles estava preso e passava instruções pelo WhatsApp. Vamos conversar com o delegado Eduardo Gomes, da Delegacia de Investigações Criminais, que vai trazer mais detalhes para a gente, então, sobre essas prisões. Delegado, boa tarde. Todos velhos conhecidos da polícia, com várias passagens criminais, inclusive um deles menor de idade. Exatamente. Boa tarde. Justamente isso. Identificamos aí toda essa organização criminosa, onde o líder deles encontra-se preso, já cumprindo pena, mas o que não impediu aí de orquestrar essa tentativa de crime que, graças aos serviços da Força de Segurança, foram impedidos de acontecer. E conseguimos dar continuidade às investigações aí, qualificando os outros membros, um deles menor, o que não impede de ter uma extensa ficha criminal também. Mas conseguimos cumprir aí dois mandados de prisão, de dois que estavam, um em Barra do Garças e outro em Aragarças, mais o mandante, também teve um mandado de prisão cumprido contra ele, e a polícia ainda continua atrás de outros dois membros que encontram-se foragidos. Como que foi essa tentativa de furto em abril do ano passado? Eles tentaram entrar pelo teto da agência bancária. Exatamente. Esse grupo estava com um equipamento fortíssimo, em várias ferramentas especializadas, para tentar conseguir arrombar os caixas eletrônicos. Todavia, quando chegaram na agência, eram se frustrados por conta da laje. Imaginavam que talvez fosse apenas um forro, que teriam acesso mais fácil à agência, e com a tentativa de arrombar o teto, acabou soando o alarme do banco, o que frustrou a ação. Vários deles fugiram, sendo apenas um deles preso em flagrante com as ferramentas. E a partir disso aí que se desenrolou toda a investigação aí das equipes do Gabi, que conseguiu identificar esses autores. Delegado, e o líder desse grupo passava instruções ao vivo, né? Durante a ação criminosa, ele estava ali mandando mensagens, passando as coordenadas. Exatamente. A gente conseguiu identificar nessa investigação aí que eles criaram um grupo, um aplicativo, e nesse momento ele dava as ordens, as diretrizes, para quem tinha que fazer o serviço de ficar do lado de fora vigiando as polícias. Colocaram pessoas em ponto específico, em frente da delegacia, em frente do posto policial, para monitorar o policiamento da cidade. E tudo isso feito de forma online, né? Com o preso, comandante dentro do presídio. Esses homens presos vão responder por quais crimes, delegado? Eles respondem agora pela tentativa de furto qualificado, a associação criminosa e a corrupção de menor, que ainda, que já possuam a ficha extensa e já também na área criminal, ainda assim os maiores respondem por a corrupção. E Goiás combatendo firmemente o velho cangaço, né, delegado? A gente já tem um bom tempo aí sem sucesso desses grupos que tentam furtar, roubar bancos aqui no Estado. Ah, sim. Aqui, graças a Deus, as forças de segurança trabalham sempre alinhadas em conjunto, no sentido de reprimir esse tipo grave de crime que põe em risco a sociedade. Então, já tem um bom tempo que a gente vem monitorando, monitorando com a deles, organizadas, pessoas que já foram presas, para ver se não saem e tentam novo crime, novo crime, e estamos conseguindo com êxito aí já há um bom tempo sem esse tipo de crime aqui na nossa região. Delegado Eduardo Gomes, da Delegacia de Investigações Criminais, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, obrigado aí, parabéns pelo trabalho.